Hoje a gente vai fazer uma lista de loozinhos. Loozinhos, loozinhos do moleque. Mas não é uma lista fofa. Não. É uma lista evil. Tem campeões que são muito, muito do mal. E a gente vai falar sobre eles hoje. Os sete piores manos do loo. Em número sete está a Sombra. O titã malvado da Ilha das Trevas, da Ilha das Sombras, Recarim. Então dizem por aí que ele deixou de ser o que ele era pra ser outra pessoa muito pior. Porque a maldade está em seu coração. E ninguém escapa da maldade. E ninguém escapa de Recarim. Mesmo porque o Recarim é um centauro. Ele tem quatro patas e ele é enorme. Então não adianta correr. Ele vai te pegar. Esse é um problema, né? Eu não queria fugir de um humano desses. Eu preferia ser um centauro. Dizem por aí que ele é só tipo meio louco. Não, sabe aquele? Mano, ele é meio louco. Ah, deixa ele. Deixa ele. Eu tenho um nome pra essa loucura. Esse nome é Psicopatia. Tá? É, porque assim, não é tipo deixa ele. O cara arrasou várias cidades e fez as pessoas terem que migrar de país. Não dá pra deixar ele. Ih, daí sabe o que ele faz no campo de batalha? Sumona outros ghost pra matar você. Em sexto lugar está Mordecai. Número 1. Não é, número 6. E ele é conhecido por causar angústia e dor nos seus oponentes. Mordecai é conhecido como um grande mago. Mas aí ele virou uma coisa. Ninguém sabe o que é. E aí consegue fazer você doer. Imagina, o cara olha pra você e fala dói. Ele aprisiona a alma das galeri, tá? Ele arranca o seu espírito e faz o seu espírito ser escravo dele. Essa, na verdade, é uma coisa legal. Eu gostaria de poder fazer isso na vida. Tipo, ó, agora o espírito da Flávia vai fazer um lanche pra mim. Exatamente. Eu gostaria pra isso. Esse que é o pior. Você faz lanche, você escreve o roteiro de amanhã do Fatality. Em quinto lugar tá um lich. Porque um lich é um troço mau. Cartus. Mas ele não era... Ele não virou mau porque ele virou lich, não. Ele era ruim antes já. Não, ele já era tipo um ser não muito legal. E daí ele tinha medo de morrer. Que eu acho que é um medo que muita gente tem. Então ele falou pra que morrer. Eu vou desmorrer. O que eu achei interessantíssimo que alguém pode desmorrer. E quando ele desmorreu, obviamente, ele voltou como lich. Não como um ser natural. Então você pega a maldade que ele tinha. Adiciona mais uma camada de maldade. E daí quando ele chega no final, ele fala. Oh, acho que eu vou espalhar uma maldade por aí. Mais uma camada de maldade. Diz a Lore que o Cartus, quando ele era vivo, ele ia no funeral dos outros. Só porque ele achava bacana. E ele era meio Sméagol. A galera não gostava dele. Deixava ele quietinho. Então junta tudo isso pra uma pessoa, tipo, sociopata louca. Eu preferia não encontrar esse mano. Eu preferia vomitar com eles todos os dias. Em quarto lugar está o Draven. Draven. O caçador. Eu tenho um monte de medo de gente que casam. Eu acho que o mais doentio é que ele faz isso com o público. Tipo, corre aí, cara. Se você correr, você está vivo. Ah, não. E agora... Ah, é, sofoca. Sabe qual é o mais doentio? O mais doentio é que tem gente que assiste. Noxianos. Eu odeio esses caras. Eu odeio eles. Você acha que o Ghost of Sparta fez umas besteiras por matar a sua filha e a esposa? Draven faz isso pra todo mundo ver. Por esporte. Porque ele gosta. O número três é um cara que é bastante assustador. Porque ele é meio que um lit de ferro que flutua na sua direção, rindo da sua cara. É o trash. O mestre das correntes. O problema é que quando ele mata alguém, ele pega a alma dessa pessoa e enfia numa lanterna. Pra quê? Ninguém sabe. Por que uma lanterna? Ninguém sabe. Tudo bem. A gente tem gente que ele fica mais forte com isso. Mas e aí? O que acontece com essa alma? O que acontece? Tipo, ela está lá dentro fazendo o quê? Entendeu? E assim, ele quando morre também vai parar na lanterna. Então, o que faz eu pensar que talvez a lanterna seja ainda mais evil do que ele. Assim, se morrer também é otário, vem cá. Então, esse é o humano que tem dois evil. Evil ele e evil lanterna. E antes de matar a galera, ele curte brincar com a comida, né? Né? Não, e ainda por cima você tem ali um outro campeão que é inimigo dele, que é o Lucian, que caça mortos vivos e tal. E o Lucian tinha uma esposa que usava a outra arminha dele. E o trash matou essa esposa. E, obviamente, matou, pôs na lanterna. Aí o que acontece quando ele mata o Lucian? Ele ainda pega a alma do Lucian, olha pra lanterna e fala assim... Juntos pra sempre. Mano. What? What? O número dois é um cara chamado Nocturne. E ele mexe com a cabeça das pessoas. Tipo assim, ele causa pesadelos. Pânico. Paranóia. E pior é que ele não mexe com a cabeça dos outros no jogo. Ele mexe com a cabeça do jogador também. Você, jogador, que já jogou contra o Nocturne, você sabe o que eu tô falando. Tá? Na hora que ele usa o ultimate dele, fica tudo escuro. E você só vê o seu bonequinho ali, ó, num circulozinho assim, ó. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ainda vem a voz dele no seu fone de ouvido e fala... Completamente sozinho. Aí você faz, ah, morrer. Então, sabe o que eu acho louco? Os manos dos oficiais lá do LoL falaram assim... Não, vamos guardar ele no fragmento do Nexus, porque a gente não sabe se matar ele adianta. E se escapa. Tá louco, mano, de deixar o humano lá? Tá surtadinho de deixar ele participar da arena? Eu acho que o LoL é um lugar de psicopatas loucos que deixou as pessoas serem mortas e tem pesadelos. Eles são os mais doidos de todos. É... Eu não gosto de pesadelos. Agora, por que que não é o Nocturne que está no nosso primeiro lugar? Porque tem uma criatura terrível, evil. Sabe por quê? Porque ela não te respeita. Ela acha que você é um lixo. Você é tipo um ratinho de laboratório na mão dela. É o Vel'Koz. Ele gosta de consumir as pessoas. Consumir não é matar, consumir não é pôr na lanterna. É um treco que... É tipo te sugar. Você vira sucrilhos de conhecimento. Tem uma coisa meio vampírica, né? Porque toda vez que ele mata alguém, ele absorve o conhecimento. Então o cara tem tipo a melhor desculpa do mundo. Eu tô aqui apenas para conhecer. Eu não aprendo a entender as coisas, para fazer experimentos. Eu tô aqui apenas para aprender. Eu sou muito legal. Se eu tenho que arrancar a cabeça de alguém no processo, ah, que seja. Eu não ligo. Cara, isso é muito do mal. Muito do mal. Isso é mais do mal do que matar, desmembrar e colocar numa lanterna que a gente não sabe o que vai acontecer. Muito mais. É mais do mal do que a prisional espírita. É mais do mal do que caçar o cara. É tipo, eu não ligo para você. Eu não te respeito. E eu vou aqui abrir você. Imagina, o Velcroz te acha. Eu vou falar, deixa eu ver como é que funciona o seu intestino aqui. E você lá... Não, é que eu preciso testar quando você está vivo. Povo, se você curtiu essa lista, quer adicionar novos nomes, escreve nos comentários. Tem algum outro campeão que te dá medinho na lane? Conta para a gente. E não esquece de curtir, compartilhar, mostrar para todo mundo. Para a gente continuar fazendo vídeos assim. Ué, que a gente vive de se eu compartilhar, cara. Não, seja você, Mau. Seja legal. Seja legal. Aprisiona a gente lá na lanterna, mas curte esse vídeo.